Aí, Neymar, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem até o rato, que é o Mickey, que é o cara de um ratinho. Você viu o que ele fez lá em Orlando, hein? Então, vamos lá. Dá uma banana para esses caras, irmão. Sai do Paris Saint-Germain. Não fique aí. Vem para o Santos. Faz o impresso. Eu não quero jogar aqui Liga dos Campeões e o caramba. Eu vou jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Você traz mais uns três junto com você. O Santos ganha o título brasileiro. O Santos é o que vai ter mais audiência na televisão. A Globo vai nadar de braçadas com os patrocinadores. Você vai voltar para a sua casa, da onde você saiu. E não vai para o Real Madrid, não vai para o Newcastle, não vai para o Manchester City, não vai para o Bayern de Munho. Vem para o Santos. Você vai ser campeão do mundo, jogando com a camisa do Santos. Você precisa desse dinheiro que você tem aí para receber? Você precisa? Não, Neymar.